Foi um livro que me despertou o olhar para a odontologia. Eu escolhi ser dentista já mais tarde, na época de fazer o vestibular. Embora os meus pais sejam dentistas, eu quando era pequena nunca pensei em ser dentista. Mas daí teve um dia, isso era em 96, quando eu já dava no ensino médio. Embora minha mãe não seja odontopediatra, ela dedicou a vida toda à saúde pública em Criciúma. E ela atendia exclusivamente bebês e crianças. Em 96, a minha mãe chegou com um livro em casa chamado Odontologia para o Bebê. E eu, como toda boa adolescente, peguei o livro, não li nada, obviamente, só foliei aquele livro e fiquei olhando as fotos. Então ali via boquinhas nos mais diversos estágios de doença e de saúde possível. E daí eu olhei aquilo, assim, e lógico, aliado à admiração que eu tenho e tinha pela minha mãe, e a forma como ela conduzia a profissão, a forma como os pacientes se aproximavam e se acarinhavam dela, isso tudo foi um estímulo para eu dizer, não, eu acho que é por aqui. E daí foi muito próximo da data de realizar a inscrição para o vestibular que eu decidi fazer a odontologia. Poder contar com alguém que traga informações baseadas em evidências é muito importante. Então a gente sabe que a odontologia exige um aprimoramento constante. E nem sempre a gente consegue essa atualização em curso de graduação ou até em postos. Até mesmo porque o nível de técnicas e de materiais que saem é muito grande. Então a gente poder contar com alguém que traga informações baseadas em evidências e que nos ajudem desde a gestão do consultório até o cuidado com o paciente é muito importante. Nem sempre foi fácil entender os materiais odontológicos. E o mercado é muito dinâmico. Estão sempre surgindo novos materiais. Ter alguém para descomplicar as informações técnicas e dar o suporte necessário facilita o nosso conhecimento sobre o mercado. Essa parceria é o que faz com que tudo aconteça. Em relação à gestão do consultório e também do estoque, quem nos ajuda muito, quem faz com que a engrenagem rode, que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que não falte nenhum material, são as nossas secretárias. E aqui eu preciso destacar a competência da Deise, da Kim e da Ingrid. Agora, contar com alguém que nos ajude, que seja um apoio para nos entregar esses materiais de forma rápida e eficiente é muito importante também. Então é essa parceria que faz com que tudo aconteça diariamente aqui nos nossos consultórios.